Um cachorro não se importa com o valor do seu salário, não liga pra sua roupa, não tira extrato bancário, não sabe o que é dinheiro, viagens pro estrangeiro, nem quer morar em mansão. Ele só quer seu carinho e quem sabe no cantinho, dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro desmatando uma floresta, maltratando seu planeta e o pouco que lhe resta. Não Paulo e Rio, nem Mar, nem tampouco vai marchar pra começar uma guerra por dinheiro, ambição, racismo, religião ou um pedaço de terra. Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem mesmo estudado vive sendo reprovado e não aprende a lição. Que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão. Uma vida que é tão breve, por isso talvez a pressa, a urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar, sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco e a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende, peleja, mas não aprende o que um cão nasce sabendo. Que o amor, o amor tem quatro letras e por certo quatro patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata, não fala, não sabe ler, mas diz tudo pra você com poder de um olhar. Tão puro e tão leal tem um dom especial.